Então, hoje, eu fiz uma homenagem, viu, Yuri? Claro que é pra você, porque eu sabia que você também estava muito triste com a temporada do nosso Knicks. E eu fui extremamente iludido por essa temporada também. Participei de uma live aí com o Vitão, com o Chicão, no começo do ano e com o Bugarelli. Falei que o Knicks ia ficar em segundo ou terceiro. O resto eu acertei, inclusive. Puta que pariu! Passei aquela vergonha. E, cara, por isso, tá? Eu já vou liberar aqui. Deixa eu ver até onde eu libero. Por isso, eu tive que ir investindo com o sentimento que eu estou. Quando acabou, quando a gente teve aquele jogo lá que o time estava melhorando, aí ele inventou de pôr o Randall pra jogar. Então, hoje, estou assim, ó. Gostaria que chegasse no Kills. Esse Kills pro Randall, né? Esse imbecil do Randall, né? Que só gosta de arrumar confusão. Essas porcarias. Tudo que você falou aí, graças a Deus, tem pessoas lúcidas na mídia aí que ajudam a gente a defender. Mas tinha que ter gente assim, corneteira, assim, lá nos Estados Unidos. Não só aquele maluco retardado lá, que só fala coisa que ninguém dá fé pra ele, né? Que ninguém dá bola pra ele. Até esqueci o nome dele. Qual o nome dele, Vitão? O Skylade. Skype? Skylade. Qual o nome daquele lá que apareceu quando o ano passado o Nicks estava ganhando? Ele louco lá. Ele estava feliz pra caramba. Esse ano ele só meteu no pau, só. O Stephen Smith? Ele. Pronto. É o Stephen Smith. Ah. Pronto. É isso. Mas é muito pouco, cara. Os caras começam... Começam. Eu não consigo entender. Que tem gente que defende o Chips, cara. É indefensável. É forte isso. A mídia americana defende muito ele, né? É indefensável a temporada do Chips, cara. É indefensável. É indefensável o que ele fez colocando o Kemba fora da rotação e depois pondo de volta, velho. Não existe isso, velho. É tipo aqui, você não serve. Não, volta aqui que machucou muita gente e agora você serve. Entendeu? Cara, não faz sentido. Entendeu? Pô, não pode culpar o Fournier, cara. Pra mim, o Fournier é um dos menos culpados aí. É um cara ainda que produziu alguma coisa ainda, né? Nossa, produziu uma enxurrada de cocô, né? É isso que ele produziu. Não, mas cara... Mas, porra, de todos... Desculpa. Pra mim, cai nas costas do Chips e do Run dessa temporada. Entendeu? O cara... Eu fui iludido pelo Randall e 90%, 98% da torcida de Nova York foi iludida pelo Randall a temporada passada e foi o que você falou mesmo. Foi uma temporada atípica, totalmente atípica dele, a temporada passada. É só você conversar com os torcedores do Pelicans, você conversar com os torcedores do Lakers e eles sentem falta do Randall. Eu falo isso direto, cara. Não sentem falta do Randall. Ah, o Randall é uma porcaria? Não, ele não é uma porcaria, mas ele não merece nem a 30 milhões por ano. Ele não merece ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro jogador de uma votação. Ele é pra ser o quarto, quinto. Ele é pra jogar 28, 30 minutos por jogo. Ele não pode ser o ponto focal de ataque do time. Ele não pode armar jogada. Só que o nosso treinador, ele foi perceber isso quando tava todo 90% do time lesionado. Ele teve que colocar a molecada pra jogar. Viu que quando a molecada entrava em quadra, melhorava o jogo, melhorava a parte ofensiva, melhorava a intensidade defensiva. E mesmo assim, ele não dava o braço ao torcer, irmão. Sim, concordo. Então assim, como que você depois, que é uma crítica que eu vou fazer agora, pra mim o segundo maior culpado disso aqui é o Leon Rose. Como que o senhor Leon Rose vem na mídia, no último jogo, defender o trabalho do Tibodô, velho? Defender o Randall, eu entendo. Falei isso no grupo nosso aqui do Knicks. Eu entendo, cara. Daqui dois meses ele vai querer trocar o Randall. Você vai falar mal do teu jogador, você vai falar que o teu jogador tá disponível pra troca, o valor do cara vai pro vinagre. Você não troca nem por mais dois saquinhos de amendoim. Né? Amendoim, ó. É isso, Randall, que você faz assim, tipo. Agora, o Tibbs, você defendeu o trabalho de um treinador. Ah, ele foi eleito o melhor treinador. E foi o que você falou. Se fosse treinador do Pelicans, desculpa, Jô. Não ia nunca ser eleito o melhor treinador. Mas nunca. Mas nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Não ia ser eleito o melhor treinador. E a gente sabe disso, não é verdade? A gente sabe disso. Mas e é isso, é difícil, cara. Eu fico frustrado pra cacete. Era pra gente tá aí jogando. É isso daí. O time da Atlanta tá caindo pelas tabelas. Um playinho mínimo a gente deveria ter jogado. Cara, foi bizarro. Até esqueci contra quem? Com o time do Cavaliers, cara. Meu, desculpa. Sim. Na boa, né? Entre nós aí, né? Puta time bosta, né, velho? Pode ser que melhore. Vai ter escolha boa de novo no draft. Mas pode a gente não pegar uma vaga do Cavaliers, cara. Pegar uma vaga do Hornets. A gente não conseguiu jogar, não chegar nem na frente do Cavaliers do Hornets. É decepcionante. Pra mim é o que vocês falaram. Tinha que trocar, pelo menos. O Randall, pra mim, tem que trocar ontem. Entendeu? O cara não vai aceitar sair de um MIP. Não vai aceitar sair de um MIP pra ser a quarta opção do time. Vocês sabem disso. E é por isso que ele tá sentindo. É por isso que foi o que ele falou. Por isso que ele tá soltando o dedo. Não é que ele tá perdendo. Ele tá sem saúde mental. Não. É uma cortina de fumaça pra incompetência dele. Eu concordo com ele. Ele tá usando isso aí. Tá ficando nervosinho. Pra esconder que ele é um jogador médio. Médio. E a mídia pôs ele pra cima, né?